Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer aqui uma visitação no Museu da Misericórdia que é um museu que fica do lado da Igreja da Misericórdia que nós vimos no vlog de ontem que tem também aqui alguns acervos aqui da Santa Casa de Misericórdia então nós vamos fazer a visitação eu peguei a autorização na Santa Casa de Misericórdia e eles me autorizaram então a fazer uma filmagem rápida dentro do museu então bora lá comigo conhecer o Museu da Misericórdia aqui em Viseu para você entrar no museu você paga 1,50 euro e o horário de funcionamento dele é de terça a domingo das 10 às 12h30 e depois das 14h até as 18h então esse é o horário que você vai ter aqui para fazer a visitação no Museu da Misericórdia Misericórdia Olha gente, esses daqui são almofariz que fazia antigamente a trituração dos medicamentos nas farmácias que era do hospital da Santa Casa que pertencia à Santa Casa da Misericórdia hoje não tem mais hospital dentro dessa instituição mas ainda tem os vidrinhos como eram feitos então os medicamentos naquela época muito interessante, muito bonito fantástico gente, olha essas obras desse museu aqui é pena que a luz está batendo aqui bem na obra em si mas eu vou tentar filmar e aí Amém. Viseu é recheado de cultura, é recheado de história, Amém. 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 Aqui umas fotos também muito bonitas. Bom, gente, então o vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui das imagens que eu fiz então do Museu de Misericórdia aqui de Viseu. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então num próximo vlog ou com um passeio aqui em Viseu ou com um bate-papo ou trazendo aqui para vocês uma informação turística. Um grande abraço aqui de Viseu e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!